Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito interessante, que instiga muitas pessoas e que muita gente me pergunta a respeito, que é como escolher um título para o seu livro, né? É a verdade que a escolha do título é uma parte muito importante do processo editorial, porque desde a hora que o autor manda o seu original para um editor, o título tem relevância, porque um título que pareça bobo, que pareça comum, que não chame a atenção do editor, é muito mais fácil dele descartar sem sequer abrir aquele arquivo. E também uma vez, depois do livro publicado, é muito mais fácil você vender um livro que tenha um título atraente, que chame a atenção do leitor, do que um título que pareça bobo, que pareça qualquer nota. Então eu vou falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou começar dizendo para você que não existe uma fórmula para você batizar um livro. Não tem, ah, isso funciona ou isso não funciona. A única regra, ao meu ver, que precisa existir na hora de você dar nome ao seu livro, é que de certa maneira aquele título tem que representar a sua obra. Você não pode escrever um livro sobre a ditadura do governo Vargas e botar o título do seu livro, um título futurista, um título poético, enfim, que não tenha nada a ver com aquele universo. Então de certa maneira o título tem que representar aquela obra. Agora existem diversas maneiras de você fazer isso. Outra coisa que muita gente me pergunta, o título tem que ser colocado antes de eu escrever o livro, eu já tenho que pensar no título ou depois que o livro estiver pronto, que eu dou o nome a ele ou então é durante esse processo? Novamente, não existe regra para isso. Eu acho que o que costuma funcionar melhor, o que eu vejo pela minha experiência como editora e também como escritora, é que o que funciona melhor é um título que surge ou durante o processo da escrita ou ao final do processo, porque é quando o escritor tem uma noção mais geral da obra dele. Porque acontece muito do escritor começar com um projeto e ao longo da escrita aquele projeto tem se modificando. Então, ao meu ver, o ideal é você, o título surgir é quando você termina o seu livro e tem uma visão mais panorâmica, mais total da sua obra. Ou então, durante esse processo, você, nossa, meu livro eu descobri agora que o meu livro é sobre isso. E você tem aquele insight e aquele passa a ser o título do seu livro. Pois bem, agora alguns mecanismos que você pode eleger para poder escolher um título bacana para o seu livro. Eu anotei algumas coisas aqui. Bom, o título do livro pode ser o nome de um personagem. Exemplo, Macbeth do Shakespeare, Ulisses do James Joyce, Ana Karenina do Tolstói, Lolita do Nabokov. Agora, quando que você vai botar o nome de um personagem em o nome do seu livro? Só quando aquele personagem, ele foi central. Ele representa o livro mais que tudo. Mais do que uma trama em si, mais do que um pano de fundo. Aquele personagem é o mais importante. Ele representa o livro. Por exemplo, Ana Karenina do Tolstói. Tem diversos temas que são explorados no livro. A traição à sociedade russa conservadora do século XIX. A maternidade. Mas o mais importante no livro é a maneira como a personagem principal, Ana Karenina, vê o mundo. Como ela lida com aquela situação. Como ela é vítima da sociedade russa naquele então. Então, o nome do livro do Tolstói é Ana Karenina. E, ao meu ver, é um título acertadíssimo. Depois, um livro pode ser uma alusão a um diálogo do próprio livro. Ou então, uma alusão a uma outra obra. Por exemplo, um livro que eu gosto muito. É o Som e a Fúria. De um escritor americano chamado William Faulkner. O Som e a Fúria é, na verdade, uma citação de um livro do Macbeth, do Shakespeare. E tem uma passagem no livro em que o personagem diz A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem sentido algum. Então, essa citação deu nome ao livro do Faulkner. Porque o livro, ele é narrado... O Som e a Fúria é um livro que é narrado, é dividido em cinco partes diferentes. E cada parte é narrada por um personagem. E o livro é um pouco sobre como o sentido da vida, da existência, pode variar De acordo com o olhar pelo qual ele é narrado, pela pessoa pelo qual é narrado. E que muitas vezes ele não pode fazer... Ela pode não fazer sentido algum, dependendo da perspectiva pela qual você olha. Então, ao meu verão, foi um título muito feliz. É um título que faz uma alusão a uma obra, então que muita gente já vai reconhecer Uma intertextualidade. E é um título poético e que, ao mesmo tempo, representa o livro. Pois bem, um outro recurso que pode ser interessante é um título com ambiguidade ou com ironia. Por exemplo, aqui eu peguei o Dias Perfeitos, do Rafael Montes. O Dias Perfeitos, ele é um livro de suspense policial. E, como você pode ver aqui pela capa, Dias Perfeitos, ele tem um tom de ironia. Porque tem um... A capa é um dia chuvoso, é um céu acinzentado e é um livro policial. Então, né? Que dias perfeitos são esses, né? O leitor fica se perguntando. É um título que instiga o leitor. Então, eu falei aqui um pouco de poder ser o nome do personagem, alusão a um diálogo, ou um livro, ou uma outra obra. O recurso da ambiguidade, da ironia. Outra coisa que me pergunta é se o título pode ser longo, se existe algum problema comercial no título ser longo. Não, de forma nenhuma. Existem títulos longos, muito felizes, como existem títulos curtos, que são igualmente bons. Então, é o que eu disse. Não tem uma regra exata para isso. A única regra, ao meu ver, é o livro... O título representar, de certa maneira, o livro. Agora, isso pode variar de acordo com milhares de coisas. Pois bem. Então, eu separei aqui mais alguns títulos. Aqui, eu acho que são bonitos e por que eu acho que são bonitos. Aqui, o livro do Gabriel Garcia Marques, do Amor e Outros Demônias. Por que eu acho que esse título é um bom título? Eu acho um título interessante porque ele foge ao senso comum do que é o amor. O amor está sempre relacionado na literatura com algo bonito, lírico, romântico. E aqui, não. Ele coloca o amor no campo do demônio, do mal. Então, eu acho que é interessante. O leitor fica se perguntando, nossa, o amor, o demônio, que associação é essa? Por que ele chegou a isso? E eu acho que isso instiga o leitor a ler esse livro. Outro título que eu gosto bastante é esse aqui do livro do César Cardoso, que saiu pela editora 8 e meio, pela minha editora. Se chama As Primeiras Pessoas. Eu acho um título muito instigante. E por que o César botou o título do livro dele de As Primeiras Pessoas? Porque é um livro de contos e todos os contos são narrados em primeira pessoa. Não tem nenhum conto narrado em terceira pessoa. Então, essa é uma outra estratégia que pode ser usada para colocar o nome do título. É que é você falar mais sobre a forma do seu livro. As Primeiras Pessoas, na realidade, ele está falando sobre o narrador. O narrador que ele usou nos contos dele. Então, acho que é um título interessante, que chama atenção. Outro título que saiu pela minha editora, que eu gosto, é esse aqui do Leandro Jardim. O Peomas. E o Peomas é um título instigante, né? Porque você vê que... Sugere que é um livro sobre poesia, mas tem um ruído aí, né? Não é poemas, é Peomas. E tem tudo a ver com o livro. Porque o livro do Leandro, ele fala muito sobre a interferência do digital na escrita, da escrita do computador, o erro ortográfico que surge a partir da escrita do computador. Então, ele incorporou isso como um sentido do livro dele. Eu acho que ficou... Foi muito feliz. Por fim, aqui, vou falar de um livro que eu adoro, mas que eu acho que não é um bom título. Porque é esse aqui. Um Q84, do Haruki Murakami, que é um escritor japonês, que eu adoro, recomendo muitíssimo. Inclusive, é esse livro. Mas eu acho que é um título estranho demais. Não um estranho bom. É um estranho que afasta o leitor, porque eu mesma, na livraria, fiquei tentando decifrar durante muito tempo o que que é, que título é esse. Não conseguia nem entender o título. Então, eu acho que isso pode afastar o leitor, né? Na hora de escrever um crítico, escrever uma resenha. Ai, como é que... Que título é aquele? Que livro é aquele? Então, eu acho que acaba afastando um pouco o leitor. Pois bem, eu fiz aqui uma pesquisa na internet, no Google, uma coisa muito simples, mas alguns títulos que eu acho que não foram felizes. Aqui, Coração de Gelo, Amor à Primeira Vista, Juntos por Acaso. Quantas milhares de vezes você já não viu um título de um livro ou de um filme assim, né? Ou aqui um livro de suspense chamado Verdades Ocultas. Todo livro de suspense tem uma verdade oculta. Então, assim, isso não chega ao leitor. Isso tá falando mais no mesmo. Então, ao meu ver, esses são os títulos fracos, né? Amor à Primeira Vista. Quantas vezes não se fala nisso? É uma coisa que já tá tão batida, dá tão no senso comum, que é muito difícil um título desse instigar o leitor. A menos que ele tenha uma capa muito atraente, que ele tenha sido escrito por um autor já muito conhecido, mas provavelmente um autor muito conhecido não vai botar um título desse no livro. Então, é isso. Espero ter, de alguma maneira, contribuído com você. Um beijão e até a próxima.